Olá, tudo bem? Eu sou Rosângela Guimarães, estamos aqui mais uma vez no Papo Carinhoso, onde vamos conversar sobre o dia do carinho que já está chegando. Eu tenho aqui dois convidados muito especiais, de um lado, Rodrigo Cury, nosso tudo, aquele que é consultor comercial, consultor financeiro, consultor de planejamento, ele consulta tudo e resolve tudo para mim. E do outro lado, nós temos o Natan Neves, que é o nosso assessor de imprensa. Então, nós vamos estar batendo um papo com eles e falando um pouquinho sobre o dia do carinho. Você já está preparado para vir receber carinho? Vai ser muito bom. E nós já estamos aqui com tudo pronto para poder realizar esse grande evento, a maior ação social de Vila Velha. que eu conto com a sua presença, tá bom? Vamos lá? Rodrigo, se apresente para a gente, Rodrigo. Fala um pouquinho de você, como é que você veio parar no dia do carinho, principalmente agora em 2024. Fala aí para a gente, por favor. É verdade. Bom, meu nome é Rodrigo Cury, faço parte da ComBC há oito anos, e o dia do carinho foi uma crescente, né? Já estamos na terceira participação trabalhando, e da mesma maneira que nós nos envolvemos mais esse ano, o dia do carinho, a nossa participação em tempo, em qualidade, dentro do planejamento, foi um reflexo do que o dia do carinho já se tornou, né? Ele já é uma bênção e tem se profissionalizado cada vez mais. Se tornou quase um negócio, sem fins lucrativos, o fim é abençoar vidas, só que a gente entendeu que cada vez ele precisa ser melhor feito, né? Mais bem feito, né? Precisa melhor administrado, melhor planejado, tomou uma proporção muito grande, né? Tanto de pessoas que vão trabalhar, de voluntários, né? Prestando serviços lá, mas também da comunidade. Ano passado nós já passamos de 7 mil pessoas sendo atendidas nesses dois dias. Então a gente entendeu que precisava fazer parte desse grupo para te auxiliar. Quando a Rosângela brinca que eu faço tudo, na verdade, nada. Eu venho atrás tentando apagar os incêndios que ela tenta já apagar, né? Por quê? Porque envolve muita gente. Tanto de dentro da estrutura das igrejas, que fazem parte principalmente da ComBC, mas de fora também, né? Empresas, parceiros, patrocinadores, órgãos públicos, e a gente precisa dessa força. Então a nossa participação foi através do conhecimento técnico que a gente tem. Eu tenho uma empresa de consultoria e treinamento, a Baruc, e nós nos envolvemos também, né? Nessa parte do planejamento, e também como parceiros e patrocinadores. Maravilha. Muito bom ter pessoas comprometidas com esse movimento, né? Porque quando a gente se compromete, nada fica de qualquer jeito. Não é verdade? A gente vai dormir tarde, a gente acorda cedo, a gente realmente sua camisa ali para poder fazer a coisa acontecer. E eu tenho certeza que nesse ano não vai ser diferente, vai ser um evento lindo, numa escola linda. E a gente já quer aqui de antemão, né? Agradecer ao nosso diretor Emerson, que abriu as portas, assim, de uma maneira, assim, tremenda, viu? Que Deus possa te abençoar, Emerson, e que a sua escola seja mais abençoada ainda com a nossa presença ali. Esse é o nosso intuito, é o nosso desejo. E nesse ano especificamente, Rodrigo, nós começamos, né, no dia 7 de março, o Dia do Carinho entrou para o calendário municipal, né? E, assim, isso devido à sua relevância. O que você tem a dizer sobre essa participação, né? Porque é mais uma responsabilidade, né? Enquanto você está ali fazendo as coisas por trás das cortinas, né? É uma coisa. Mas agora faz parte do calendário municipal, né? O reconhecimento das autoridades do nosso município com relação a essa ação, que tem sido um divisor de água na vida de muitas famílias. E esse ano nós vamos ter muitos serviços voltados para acolher essas famílias, para poder dar dignidade a essa família. Fala para a gente o que você, como nosso consultor comercial, pensa com relação a essa participação. O Dia do Carinho tem o dia municipal, né? No calendário da Prefeitura. Esse foi um selo, né? Foi um marco, foi um reconhecimento das nossas autoridades, agradecendo a todos os vereadores envolvidos, porque nasceu com um projeto de lei, né? E foi votado na Câmara, né? Sim. Dos vereadores de Vila Velha, aprovado. E esse é um selo que mostra que o Dia do Carinho tem relevância. Você já trouxe palavras cruciais aí para o que significa, né? Eles garantiram, eles deram uma chancela que as nossas autoridades do município de Vila Velha estão assinando embaixo, né? As autoridades que representam a população do município estão assinando embaixo da relevância que esse evento tem para a população. Isso aumenta muito a nossa responsabilidade, por quê? Porque agora nós envolvemos também o nome das nossas autoridades. Exatamente. Dos vereadores envolvidos, do prefeito, da escola. Quando a gente faz um evento como esse dentro de uma escola, que é um bem público, nós estamos dizendo que as nossas autoridades estão autorizando que a gente utilize a estrutura que é da população em prol da população, né? Apesar de não sermos funcionários públicos. Porque como se falou, o Emerson, uma bênção, os auxilia, abriu as portas da escola, mas ele é um diretor que tem uma autoridade instituída. Nós lá dentro não temos, né? Então a gente compartilha nesses dias, desse momento, e precisamos fazer jus a isso. Por isso o planejamento, para que tudo dê certo. Então entrar para o dia, para o calendário oficial do município de Vila Velha essa marca, esse selo, traz responsabilidade. Esperamos com isso, né? Até os empresários que nos escutam, que abram portas, que eles entendam que a gente não está aqui para brincar. Nunca estivemos. O Dia do Carinho nasceu no coração de Deus, através de uma mulher abençoada, que deu início a isso. E o bastão foi passado para outra, que é você. E junto com isso, milhares de pessoas. Porque esse ano nós já temos quase 900 voluntários de novo. E nem todos são os que estiveram no ano passado. Porque muitos não podem estar agora, têm compromisso, trabalho, viagem. Então nós temos, nos últimos três anos, posso garantir, mais de 2 mil voluntários diferentes que vão trabalhar nesses dias. Então isso envolve muita gente. Envolve o próprio nome da igreja que a gente representa, que está à frente como uma realizadora. O seu nome enquanto pessoa física, que está lá, nas assinaturas de tudo. E isso traz uma responsabilidade grande, mas sem peso. Por quê? Porque, como nós falamos ontem à noite, o nosso objetivo é servir. E quando a gente entende isso na essência, fica tudo leve. É trabalhoso, é necessário. Nós saímos daqui a menos de 7, 8 horas, mais ou menos. Já estamos aqui de novo. E fazendo tudo com muito amor e muito carinho. Ótimo. Aproveitar para agradecer aqueles vereadores que se uniram. Não foi um projeto de um vereador. Foi um projeto de vários vereadores. Entre eles, o Joel Rangel, Rômulo Lacerda, o Tita e o Devassi Rabelo. Nossos agradecimentos aqui por acreditarem nessa obra, nesse ministério. e estamos juntos para poder continuar abençoando as pessoas, os munícipes aqui de Vila Velha. E Natan. Natan é aquele que vai ficar responsável pela cobertura, de fazer esses contatos. Como que está, Natan, essa parceria aí com TVs, com rádio? Fala para a gente um pouquinho, se apresente. Vamos lá, né? Sou Natan Neves, sou membro aqui da Convencia há 12 anos. E lá no início do Dia do Carinho, eu conheci o Dia do Carinho através da minha mãe. Ela trabalhava no setor da beleza, eu vinha com ela acompanhando e percebi o quanto esse dia é importante, o quanto esse dia me impactou, de certa forma. E o que me motivou a também participar. Anteriormente, eu vinha junto com o meu ministério também, o Semeando Sorriso, junto com os palhacinhos, ali abençoando a vida das crianças. E com o tempo, eu me vi insatisfeito em somente fazer uma coisa no Dia do Carinho, né? E eu fui para a área do Store, esse ano eu estou aí com a assessoria de imprensa. Realmente, para fazer esse contato, essa ponte com a TV, com o rádio, com os meios de comunicação, trazer eles mais para perto do Dia do Carinho e mostrar a relevância desse evento e, de certa forma, comunicar, chegar até o munícipe a informação de um evento tão importante e que abrange ali a região com tantos benefícios e serviços realizados. Maravilha. E assim a gente vai falando, fazendo, fazendo acontecer, né? Esse evento que tem mudado as vidas. Rodrigo, além de voluntário, você também é patrocinador. E também você é aquele que foi responsável pela captação de muitos voluntários, de muitos patrocinadores fora da igreja. Como que essas pessoas, essas empresas, se colocaram diante do seu convite? Você os convidou a serem patrocinadores de algo que, de repente, eles não conheciam? Como que foi isso? É convencer, né? Mostrar a importância de uma obra que a pessoa nunca... É literalmente pela fé? Totalmente pela fé. Então, como você falou, né? Eu sou patrocinador, apesar de eu ser membro da ComBC, eu não misturo as coisas. Mas por eu acreditar num projeto, eu falei, eu preciso estar nele também. Abençoando também. E eu aprendi na minha vida que a gente ensina pelo exemplo. Se eu acredito em algo, se o dinheiro que está sendo investido nesse evento, ele é um dinheiro muito bem direcionado, ele traz uma capacidade de potencializar um resultado que sozinhos nós não conseguiríamos, né? Porque o que nós captamos, se fôssemos para fazer sozinhos, não daria, talvez, um por cento do que o Dia do Carinho representa, né? Então, acreditando no projeto, acreditando na índole das pessoas que estão envolvidas, eu me disponibilizei a ser um patrocinador antes de participar como um parceiro, né? No planejamento, colocando o meu nome, o nome da minha empresa, né? Que é a Baruc, dentro do negócio, eu e minha sócia, que é minha esposa também, né? E a gente se disponibilizou a ir atrás dessas pessoas. Sessenta por cento dos nossos patrocinadores são fora da igreja. Olha que linda! São de fora. São pessoas que são de outras igrejas ou às vezes até de nenhuma, mas que acreditaram no que a gente trouxe, no projeto que já tem uma história, né? A própria história do Dia do Carinho já fala por si só, né? As vidas que já foram impactadas, os mais de 50 serviços que nós vamos oferecer esse ano, né? Que tem um desdobramento. Então, a gente apresentando o projeto e mostrando a necessidade da estruturação financeira, né? Porque, apesar de termos uma escola que é pública, temos parceiros que vão nos ajudar, ainda necessitamos de recursos financeiros para honrar outros compromissos, né? para contratar outras coisas que são oferecidas lá, para custear estrutura para dentro dos serviços. Às vezes, contamos com a mão de obra gratuita, mas essa mão de obra requer estrutura, né? Utensílios para serem usados no dia. Então, em função disso, a gente foi apresentando e buscando essas pessoas e, assim, eu acho que antes de mais nada, o que a gente conta no dia a dia, Rosângela, no Dia do Carinho? Deus está na frente desse projeto. Eu acredito nisso. Por isso que foi fácil. Nenhuma das pessoas que nós buscamos para oferecer o Dia do Carinho deixou de estar conosco. Cada um do dentro da sua possibilidade. Isso até um destaque e um comentário que eu já faço, um convite que eu faço para quem está nos assistindo. Muitas das vezes, as pessoas imaginam assim, eu tenho que ser uma grande empresa, eu tenho que investir milhões. Não. A ideia da cota foi exatamente proporcionar para empresas de pequeno, médio, grande porte estarem lá dentro. É muito mais do que o dinheiro. Vila Velha tem quase meio milhão de habitantes. Nós temos algumas milhares de empresas. Se cada uma delas doasse 10 reais, o Dia do Carinho teria milhões para acontecer. Então, o esforço, o pequeno esforço de muitas pessoas tem uma grande relevância. Então, o que nós começamos esse ano foi um projeto que era um piloto, deu certo, dou glória a Deus por isso, por quê? Porque todas as pessoas que nós buscamos acreditaram e outra coisa, não colocaram só o dinheiro na frente, colocaram o nome da empresa delas. Para mim, esse é o maior investimento que nós tivemos. A confiança, eu quero agradecer a cada um dos parceiros que se tornaram patrocinadores do Dia do Carinho, porque eles nos autorizaram a colocar a logomarca deles dentro do projeto. Isso, para mim, é o que não tem dinheiro que compre. Empresas que têm... Nós temos empresas com mais de 300 funcionários sendo nosso patrocinador. E temos empresas como a minha, por exemplo, que nem funcionário tem. Então, a dimensão que isso tomou, a proporção que o Dia do Carinho já tomou, mostra que as empresas e os empresários estão confiando, as empresas, através dos seus empresários, estão confiando que o Dia do Carinho realmente tem essa relevância para a população de Vila Velha e não tivemos dificuldade. E aí, assim, já vou até deixar uma chamada aqui, viu? Logo depois do Dia do Carinho desse ano, nós vamos abrir as inscrições para os patrocinadores do ano que vem. Opa! Por quê? Eu sempre entendi que ser patrocinador, ser colaborador do Dia do Carinho é um privilégio. É um privilégio. Nós temos que entrar numa fila de espera e nós vamos chegar nesse dia lá, onde nós vamos ter muito mais demanda de pessoas querendo ajudar, não vamos dispensar nunca ninguém, porque sempre tem muita gente querendo e precisando ser ajudada. Então, todo apoio, todo patrocínio é sempre válido. Maravilha! Que coisa linda! Muito obrigada a cada um dos nossos 18 patrocinadores, ouro, prata e bronze. Foi assim, uma coisa linda que Deus fez nesses dias aí que a gente teve intensamente buscando os patrocinadores, preparando os contratos, sabe? Preparando tudo e nós estamos preparando para que você, patrocinador, esteja lá no evento conhecendo onde você está investindo. contamos com a presença, vou mandar um convite para cada um de vocês e gostaria muito que vocês estivessem lá com a gente vendo tudo acontecer. Aquela atmosfera de carinho que realmente é algo assim palpável, é algo assim que realmente transforma não só a vida de quem recebe carinho, como a vida de quem está dando carinho. E tem sido assim maravilhoso e eu conto com a presença de cada patrocinador que acreditou aqueles que conhecem e aqueles que não conhecem ainda o dia do carinho. Mas saibam que você está semeando num terreno muito fértil. Eu creio nisso e é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu visto a camisa mesmo, sabe? Porque eu acredito naquilo que Deus começou lá 11 anos atrás, lá em Balneário de Monta da Fruta. Eu creio que era um grupo com menos de 20 pessoas, né? Onde a pastora Vânia estava dando um curso de missões e o dia do carinho que Deus deu esse nome para ela, né? Aconteceu como uma aplicação daquela aula de missões, onde os missionários foram para as ruas para poder levar serviços gratuitos para a comunidade. Aconteceu lá em Balneário de Ponta da Fruta há exatos 11 anos. E hoje, em 2024, nós estamos aqui dando continuidade, né? Continuando a regar essa planta, né? Que lá atrás era uma semente, hoje se torna, já se tornou uma árvore frondosa, né? E eu costumo dizer que ser voluntário é amar o próximo na prática. E também, ser patrocinador é investir em vidas, é investir no município onde a sua empresa está plantada ou mesmo que a sua empresa não faz parte daqui, nós temos um patrocinador que não é de Vila Velha, né? Mas que ele entendeu esse chamado. Então, ser patrocinador é também investir em vidas e nós louvamos a Deus pela vida de cada patrocinador. Rosângelo, posso? Sim. Em relação a esse patrocinador, o que é o mais bonito, empresas, muitas das vezes, têm dinheiro, mas não têm disposição. Esse patrocinador especificamente que você está falando, ele mostrou que estava disposto e entrou como patrocinador financeiramente nos ajudando, se envolveu, se comprometeu, está trazendo a equipe dele, ele convidou, pessoas que querem estar conosco para ajudar, que isso o dinheiro não compra, que é o carinho, que é a disposição, que é a vontade de servir ao próximo e ele também, ele já falou o que eu posso fazer, eu quero estar lá, posso estar nos dois dias? Eu falei, não, deve, porque é um privilégio ter pessoas acreditando no projeto, que é algo que a gente não compra, o dinheiro não compra a confiança das pessoas. E o tempo de pessoas que são ocupadas, então vou dizer para você também, eu não tenho tempo, Rodrigo, tem, todos têm, porque uma empresa, essas empresas que nós estamos falando como patrocinadores, todos trabalham, todos têm uma agenda corrida, todos têm compromissos, compromisso na empresa, compromisso nas igrejas, com a família e estarão lá disponíveis. Temos patrocinador que vai estar dando aula lá, inclusive. Está deixando a empresa nos dias para poder estar lá conosco. Então, querer ajudar o próximo realmente é o que você falou, é na prática, não adianta ficar só na teoria. Exatamente. E assim, a gente vai encerrando esse papo carinhoso, falando um pouquinho sobre como vai ser a parte da cobertura do evento. Eu creio que nós teremos as televisões aqui para poder mostrar não só para a Vila Velha, mas para o Espírito Santo, para o Brasil e para o mundo, o que está acontecendo aqui. Eu creio que o Dia do Carinho é uma semente que começou aqui em Vila Velha, mas que pode alcançar outros estados aí. E eu creio que Deus vai fazer coisas lindas. Nós temos uma profecia que foi liberada em 2022 pelo pastor Mário, que o Dia do Carinho ele extrapolaria os limites do nosso município. Então nós não estamos aqui realmente brincando, nós estamos aqui levando a sério aquilo que Deus tem falado, que Deus tem trazido através dos nossos profetas. O pastor Pedro, o pastor Mário têm sido homens de Deus sobre as nossas vidas e assim, nós só temos que agradecer o carinho, a confiança em podermos estar aqui à frente desse projeto tão lindo que se chama Dia do Carinho. Eu quero convidar você que está nos ouvindo a trazer o seu convidado, a vir, temos muitos serviços, eu creio que nós vamos gravar um próximo podcast falando dos serviços que serão oferecidos, dos serviços novos que serão oferecidos, tá? e a gente vai estar realmente divulgando para você, para que você possa vir e trazer a sua família para participar desse momento e receber muito carinho, tá bom? Um beijo no coração de todos, obrigada, Natan, continue lá os seus contatos, quero ver todas as televisões, vamos nas rádios, nas rádios já estamos marcados, né? Qual o dia da rádio, Natan? Dia 17. Dia 17, ao meio-dia, estaremos na rádio A Cor da Vida, né? Uma rádio que tem nos dado apoio durante esses anos todos aí, e a outra rádio, Rádio Espírito Santo? Rádio Espírito Santo. Rádio Espírito Santo, lá com o Capial. Isso aí. Com o Capial. Estaremos lá também no dia 17, às 14 horas, falando, divulgando sobre o Dia do Carinho. Obrigado pela participação, pelo empenho, pelo comprometimento com essa obra. Obrigado, Rodrigo, pelo apoio. Sabe? Eu tenho falado com você, especificamente, que você tem sido sol na minha vida, meu girassolzinho aqui, né? O girassol tem uma representatividade muito grande, e você tem sido esse que, quando a energia está acabando, você vai lá, não rola, levanta a cabeça, vamos embora, né? Que é cansativo, é, mas é prazeroso, porque nós estamos fazendo não para homens, né? mas para o Senhor, tá? E venha ver esse evento de perto. Quero convidar a você, que é pré-candidato aí, à Câmara de Vila Velha, nosso prefeito, estamos esperando a visita dele, tá? Vocês serão todos muito bem-vindos, e serão apresentados ao projeto de uma maneira linda. Então, venha participar, e nós já estamos aguardando por vocês. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.